Olá, boa tarde, eu sou Maurício de Almeida e falo ao vivo aqui diretamente do Rio Centro, um pavilhão de eventos que fica no Rio de Janeiro, onde o presidente em exercício, Hamilton Mourão, inaugurou agora há pouco a 12ª edição da LAAD, que é a maior feira de defesa e segurança da América Latina. 450 empresas estão expondo aqui os últimos lançamentos, são inovações tecnológicas na área da defesa e da segurança. Devem participar do evento cerca de 38 mil pessoas de 80 países. São equipamentos que são apresentados aqui, inovações tecnológicas voltadas para as forças armadas e para as polícias de diversos países. Quem vem até o evento pode analisar essas inovações e, se gostar de algum equipamento, pode comprar, fechar o negócio aqui mesmo na feira. Durante a abertura do evento, o presidente em exercício, Hamilton Mourão, falou da importância da indústria da defesa para a economia. Para se ter uma ideia, aqui no Brasil, a indústria da defesa é responsável por 4% do produto interno bruto do país. Para Hamilton Mourão, é fundamental investir em tecnologia para equipar as forças armadas brasileiras. Isso, por um lado, gera milhares de empregos aqui no país e também ajuda a garantir a soberania da nação e a manutenção da paz. Vamos conferir um trecho do discurso do presidente em exercício, Hamilton Mourão, na abertura aqui do evento. As nações, a fim de garantirem segurança, soberania e desenvolvimento aos seus cidadãos, enfrentam o desafio de compatibilizar os orçamentos de tal forma a obter os meios necessários para o provimento da atividade de defesa em seus territórios e, por vezes, fora deles, projetando o poder. Identifico aqui uma excepcional oportunidade para a expansão de um dos setores da indústria nacional por meio de extensiva produção da cadeia produtiva industrial de todos os elos da defesa e segurança. O Brasil é responsável por uma das maiores atrações aqui da Feira de Defesa e Segurança, a aeronave KC-390, o maior avião militar que já foi produzido aqui no país. Para ter uma ideia, ele pode transportar 23 toneladas de equipamentos, levar, inclusive, blindados para uma operação militar. É um avião que vai ser utilizado de forma estratégica para garantir operações militares. Ele pode, inclusive, também fazer o reabastecimento de outras aeronaves durante o voo. E o presidente em exercício, antes de deixar o pavilhão do Rio Centro, participou da assinatura de um contrato da Marinha para a compra de corvetas. São navios-patrulhas que vão ser utilizados para fazer escolta e também para garantir a segurança da chamada Amazônia Azul. Para o presidente em exercício, Hamilton Mourão, é fundamental garantir a soberania brasileira na Amazônia Azul. Por isso, esses novos navios vão permitir que a Marinha aumente o patrulhamento nessa região brasileira, garantindo para isso a nossa soberania. Toda a programação completa da feira que acontece aqui no Rio Centro, a agenda do presidente em exercício, Hamilton Mourão, e também do presidente Jair Bolsonaro, você acompanha nas redes sociais da NBR e também na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto